A CIDADE NO BRASIL Eu sei que não mereço estar aqui Mas só uma coisa me satisfaz Só uma coisa me satisfaz Mas se pra carregar a Tua glória Eu preciso estar coberto com o sangue Dos sacrifícios que eu fiz ao longo do caminho Se há um preço a ser pago Pra ter a Tua glória Só uma coisa me satisfaz Nesse lugar onde os anjos escondem o rosto de Ti Nesse lugar eu preciso Eu quero estar Mas só uma coisa me satisfaz Só uma coisa me satisfaz A Tua glória Oh Deus A Tua glória Oh Deus A Tua glória Oh Deus Só uma coisa me satisfaz E eu te dou os meus ombros Pra carregar a Tua glória Por onde eu passar Manifestar A Tua glória Oh Deus E eu te dou os meus ombros Pra carregar a Tua glória Por onde eu passar Por onde eu passar Manifestar A Tua glória Oh Deus E eu te dou os meus ombros Pra carregar a Tua glória Por onde eu passar Manifestar A Tua glória Oh Deus E eu te dou os meus ombros Pra carregar a Tua glória A Tua glória Por onde eu passar Manifestar A Tua glória Oh Deus O que eu desejo E o que eu preciso E o que eu procuro A Tua glória A Tua glória A Tua glória A Tua glória O que eu desejo E o que eu preciso E o que eu procuro A Tua glória A Tua glória A Tua glória Jesus O que eu desejo E o que eu mais procuro Oh Deus A Tua glória A Tua glória A Tua glória A Tua glória Longe de Deus A Tua glória A Tua glória Jesus A Tua glória, oh Deus A Tua glória, oh Deus A Tua glória, oh Deus Só uma coisa me satisfaz Só uma coisa me satisfaz